Bolt é um cachorro que é a estrela de uma série de TV na qual possui superpoderes. Entretanto, Bolt não sabe que o mundo que o cerca é falso e realmente acredita possuir dons especiais. Mas, ao lidar com a vida real, é que aos poucos ele toma consciência de que não tem superpoderes e é um cachorro normal. Hoje no canal vamos falar sobre o filme Bolt Supercão. Olá, olá, tudo bem com vocês? Domingão, né? Domingão, vocês já sabem. Filme para toda a família. E a minha dica de filme de hoje, ele é um longa de 2008 e ele está disponível lá no Disney Plus, que é Bolt Supercão. A animação tem a direção de Byron Howard, de Encanto. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, tá? E Chris Williams, segundo, de A Fera do Mar, que também tem vídeo no canal. Com o roteiro de Chris Williams, segundo, né? E Dan Fogman, de Enrolados. A trama começa em um pet shop, onde a garotinha Penny acaba de comprar seu cãozinho, o batizando de Bolt. Alguns anos depois, ao lado de sua dona, agora uma adolescente, o cão passou a ser mais que o melhor amigo da garota, tendo sido modificado pelo pai de Penny. Ganhando super velocidade, super força, visão de calor e um super latido. Juntos, Bolt e Penny tentam resgatar o pai da garota, sequestrado pelo vilão Dr. Calico. Também conhecido como o Homem de Olho Verde. Pelo menos, é isso que Bolt pensa. Na realidade, ele é o astro de um dos programas mais vistos na TV americana. Com toda a sua vida cheia de aventuras existindo apenas na TV e em sua imaginação. Embora os laços entre ele e Penny sejam reais. No entanto, o diretor do programa, pressionado pela emissora, resolve apimentar um pouco as coisas. Criando um gancho entre um capítulo e outro. Separando Bolt de sua dona Penny. Quando por acidente, Bolt acaba indo parar pela primeira vez fora do estúdio. Achando que é um super cão, ele vai passar por uma viagem cheia de aventuras para retornar para junto de sua Penny. Recrutando meio que a força, a gata de Rua Míteis. Que tenta fazer com que o cachorro entenda sua verdadeira natureza. No caminho, a dupla ainda recebe a ajuda do Hamster Rhino. Que é um dos maiores fãs do astro. O animal realmente acredita que as aventuras do amigo são reais. A animação se inspira em o show de Truman. A divisão entre o mundo real e o imaginário na cabeça de Bolt. É a mesma que atingia o personagem de Jim Carrey. O cãozinho, ele é incapaz de descobrir que o seu mundo cheio de explosão e perseguições. Não passa de um faz de conta. O mundo entre fantasia e realidade parece questionar celebridades instantâneas. E o exagero de querer viver da mesma forma, tanto na vida real como nas telas. O roteiro aposta na simplicidade que conquista facilmente quem assiste. mesmo apresentando uma história um pouco previsível. Por conta de algumas referências a outras animações como Toy Story e até mesmo o Rei Leão. Mas Bolt Supercão se destaca por trazer a magia da Disney que andava em falta. O longa trata de temas como companheirismo, amizade, confiança, respeito e dedicação. Bolt Supercão tem todos os ingredientes para ser aproveitado em família. E mostra a importância da amizade e que ninguém precisa de poderes para ser um verdadeiro herói. E essa é a minha dica aí de hoje, Domingão. Domingão para ser aproveitado em família. Esse longa ele é simplesmente maravilhoso. Disney Pixar, né? Disney Pixar geralmente, principalmente os mais antiguinhos, né? Não que hoje não sejam bons os longas, né? Bom, mas me contem aí. Vocês já conheciam já esta animação? Qual a opinião de vocês? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. curtam, comentem, compartilhem e já sabem, né? Se inscrevam no canal que não custa nada. Vai, beijos, beijos e até mais.